E aí galera do canal da King, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu tô aqui com o Bruno Vlogs Novamente E galera Para, não começa, vai vir Tô aqui também com o irmão Suinha E a gente vai gravar um... Só a família E a gente... E a gente vai gravar um vídeo passando trots Pra youtuber e pra... É, pra youtuber, né? Trots pra youtuber A gente tá vendo uns números aqui dos pessoal pra nós ligar lá e encher o saco deles Mano, agora é meio-dia, deve estar todo mundo dormindo, não vai encher o saco dos outros E é isso Então, ó Já deixa o like aí embaixo E vamo que vamo... Continuar o vídeo Já vai começar, mas o vídeo já começou Mal e errado Nossa Mal e errado, vai Já posso começar ligando pro Mítico já? Já, tá esperando o que? É pra hoje Toma, galera Eu vou ligar pro Mítico Vamos ver se ele vai atender, né? Galera, ele vai ligar pra Dani Russo E ae, filho E ae, quebrada, suave? Tranquilidade Tô suave, você sumiu, hein, mano? Sumi nada, eu tô aqui, pô Caralho, você tá uma mudada, hein, Dani Quem diria, hein? A vida mudou, né? A vida mudou, né? E ae, tá postando muito vídeo? Ah, postei o de ontem Eu vi o de ontem Caralho, ô, namorado, mano Querendo meter o louco não Mas aquele vídeo ficou uma bosta Ah, mano, fazer o quê? Eu só faço vídeo bosta porque o canal é uma bosta, mano É sério, você mudou a essência Você nem parece mais aquela Dani Russo favelada de antes Ah, fazer o quê, né, filho? Você não ganha dinheiro aí E fica o melhor descrito Não muda mesmo, tio Você tá mal mudada, mano Quando você... Antigamente quando você era em casa parecia uma favelada Agora você parece uma Kéfera da vida Ah, mano, mas faz assim mesmo, tipo Nada mudou e mudou ao mesmo tempo Nossa, que bug, hein? É sério, Dani Não muda não, hein, mano? Você tá mal mudada, hein? Cuidado, hein? Ah, fazer o quê, né, filho? Você tá com a essência diferente, hein? É, tô usando a ciência de meta agora Tô mais gostando de você, não, mano Tô bravo com você Ah, fazer o quê, né, filho? Fazer o quê, né, filho? Fazer o quê, né, filho? E aqueles boné, a marca que você lançou, viu? Os boné lá, ficou tudo uma bosta também Ah, eu vou te mandar umas bostas pra você usar também Porque você é uma bosta Eu não quero usar aquela bosta, não Aqueles boné lixo Você vai conseguir se você mandar Eu prefiro o Kings, mano Kings é mais chave Ave Maria Nossa, Dani Ô, deixa eu te falar A gente tá gravando um trote aqui pro canal da Kings Alô Kings Alô Kings A galera da puta, eu ouvi, viu? A gente tá aqui gravando um trote pro canal da Kings Daí eu falei assim É, nossa, eu prefiro o boné da Kings Daí você Ave A Maria tá aqui do seu lado Do meu lado, quer dizer Ah, não, meu boné é chave, viu? É zoeira, seu boné ficou chave Seu vídeo não mudou não, te amo Seu vídeo é da hora Você tá estourando, você é foda Então, galera Agora eu vou ligar pro Tomás Costa Pra quem não sabe quem é ele Ele participou do elenco do Carrossel Ele fez o Daniel, o menino lá bonzinho Então, eu vou falar pra ele que o vídeo que eu gravei com ele ficou uma bosta Que é pra ele excluir o vídeo Que ele se acha só porque ele fez Carrossel Carrossel Vamos ver o que vai dar E aí, Tomás, mano, beleza? É o Gomes E aí, pai, suave? Suave, mano, você só me fode, hein, velho Você é louco Por quê? Mano, eu tô em reunião agora aqui com o meu empresário Ele logo quer que você exclua o vídeo, mano, que a gente gravou Por quê? Por quê? Porque você deixou logo as partes que queimou minha imagem Que falou e o vídeo ficou mó bosta, mano Tipo, você deixou seu editor na parte, tipo, que me queima Na parte que eu fiquei falando merda Logo tá queimando minha imagem, tá dando mó B.O. e o vídeo ficou uma bosta Você, tipo, vai ter que excluir agora, mano Oi? No vídeo, mano, no vídeo Alô? 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 Oi, tô aqui Então, tem como você excluir o vídeo agora? Quê? Tá muito ruim, você tá? Mano, então, tem como você excluir o vídeo agora? Agora? É Não tem como, eu tô num carro indo pro exente, cuzão Mano, exclui daí, entra no seu canal Porque, mano, vai... Você tá me fudendo, mano Eu tô aqui mesmo no canal, cuzão Oi? Mano, eu tô perdendo uma ação alta por causa desse vídeo, mano Me manda, me manda mensagem Que eu não tô ouvindo nada que tu tá falando Que eu vou falar que é zoeira Ô, viado, eu tô zoando Eu tô aqui na Kings, mano A gente tá passando um trote Eu vou ligar de novo Não, ligue e avisa Imagina ele excluir o vídeo O Felipe vai subir o canal É, não vai acordar, não vai ter o canal do Felipe Não vai acordar, não vai ter o vídeo Ele ficou mó... Ele é, viado É mesmo Acho que ele meteu louco Ele não tá escutando o que você tá falando Ele meteu louco, cara Ele tava escutando você Ele tava metendo louco No começo ele tava escutando o daorinha É mesmo Ô, eu tô zoando, viado Eu tô aqui na Kings Nós tá gravando... Eu tô aqui na Kings Nós tá gravando um vídeo passando trote É horrível ali na chão Tá escutando? Agora tô Eu tô aqui na Kings A gente tá gravando pro canal da Kings É zoeira Dá um salve aí, família Olha Vou dar um salve Nossa, que barra Oi Cadê o Fábio? Demorou, mano, falou Não precisa apagar o vídeo, não E nem dar um salve Ô, tamo junto, mano Falou Nossa, moleque não dá metade A ligação tá ruim, galera Bom, galera, eu não consegui ligar pra ViTube Então a gente vai tentar ligar pra Maria Venturi E vamo falar pra ela Vai, fazê um vídeo aí Vai, Fui Vai, Fui E vamo falar pra ela que o Gregory tá... Peguei o Gregory traindo ela Que tem vídeo e tal Enfim, vamo tentar causar na dela E depois eu vou tentar falar pra ela Que eu tô afim de ficar com ela Se der certo, cê fala pra ela, vai Ó, ela não vai nem atender ele Sua chamada está sendo encaminhada Vai ter uma atividade Tá todo mundo... Ninguém, mano Fui, é ligar pro seu pai mesmo Ele vai atender Galera, então eu vou ligar pro meu pai Não, mas se meu pai me atende Liguei, ninguém atende o Fui Aí liga pro meu pai, tá ocupado Lá, tenta ligar pro... Vou ligar direto pro Gregory Liga pro Nadine Ele vai ligar pro Gregory Aí o Gregory fala que tipo Que eu sonhei com a... Não, fala que você... Que ela traiu... Alô Alô Alô, Maria E aí, Fui, é beleza? E aí, beleza? E aí, beleza? É... Tá ocupada? Não, tô de boa aqui Ô, deixa eu te fazer uma pergunta O... O Gregory tá aí perto de você? Não, tá louco O Gregory é de BH, que é de São Paulo Ah, pode pá Mano, tipo Eu tenho que te contar um bagulho muito sério Fala, o que que aconteceu? Mano, então Mano, então Tipo, eu tô num grupo aqui, tipo De youtuber E ele também tá, tá ligado? E... Logo vazou um vídeo dele aqui, tá ligado? Tipo, eu achei mal errado, pá Enfim Aí, como se o seu parceiro Eu queria, tipo Falar pra você Que vídeo? Que vídeo? Hã? Que vídeo que é esse? Então, não É um vídeo, tipo Que... Tá ele, os moleques, pá E tipo Aí, ele pega Tipo, ele tá pegando uma mina no vídeo Uma mina no vídeo? É Que tronagem mais bosta Fugindo Você vai me dar um dano de uma hora, não? Nossa, isso foi a mídia Foi a ideia Não foi... A ideia não foi minha, não A ideia foi do Mário Mano, Mário Menos Hoje eu fui a... Mano, trote boy A gente tá gravando pro canal da Kings, tá ligado? Aí, tipo Tentou passar um trote pra você, mas não deu certo não Nossa, mano Manda um beijo pro Mário Acha que é trote? Eu vou logo mandar um vídeo Gente que bota, eu não sei, juro Mas demorou Mário tá ouvindo, ó Pode dar um salve pra ele aí, ó Tá bom Foi a tia, aí, Mário Aí, Mário Mas demorou Deixa você Tamo junto, Maria Tamo junto, tchau lá, gente Tchau Estamos felizes, enfim, mano É... Acho que é isso, né? Compartilha pros amigos Comenta quem vocês querem que apareça aqui É, mano É só nós aparecem nesse canal Não vai, vai Comenta aí quais youtubers você quer que apareça aqui Que o Mário super foda vai tentar trazer aí E agora a gente vamo almoçar Aê, vamo comer Aê, Mário Outback pra nós Uhuuu É nóis Vamos tentar bater 150 mil inscritos aqui nesse canal E é isso Tamo junto É nóis, família Valeu Dulce Foda Falou Está Tchau.